Rapaziada, eu vim de novo suriceno, tô gronada, pega visão, mano, cadê nossa véia pra brigar com a gente da bagunça que tá isso aqui, velho, cadê? Ela já estaria pesando, minha mente, mas hoje é sabadão, hoje é um feriado aí, por algum lado, eu não gosto de viajar no feriado, eu tô em casa Rapaziada, olha o que chegou aqui pra mim, mano Chegou pra mim aqui do Fallen Store, mano, o Fallen que me entrou em direct comigo Lembra que eu postei que eu tô no projeto de montar a sala gamer aqui pra molecada jogar Pra ajudar esses moleque que moram aqui em casa Uma das primeiras pessoas que mandou mensagem pra mim foi o Fallen, mano Eu já sabia que o moleque tinha um coração bom, porque direto a gente trocava os snaps Às vezes eu sinto a energia do cara, né, mano, e o cara sempre, mano, era próximo assim E ele entrou e contatou, tu, o que você tá precisando aí? Eu não consigo isso, isso, mas vou te mandar umas paradas aí pra ver se você ajuda Falei, irmão, você mandar um abraço já tá de bom tamanho E ele mandou uma caixona pra nós aqui Nada mais justo que quem abrir, os moleque mora com a gente, né Vamos ver o que esses filhos da puta tá fazendo Hoje é sabadão, vamos fazer uma armadilha pra nós Sabadão, tamo junto E é nóis É difícil explicar o que tô sentindo agora Um buraco na minha vida, um borrado nessa história Escrevemos eu e ela, nada mais nem ninguém Brigas e carinho, sinto falta de alguém Muita gente se matando por piranhas de esquina E meu único desejo é ter de volta a rainha A dona de meu reino, a guerreira que criou Esse nobre aventureiro protegido pelo amor Sem você eu não sou nada, você sabe muito bem Conhece meus defeitos, qualidades também Daria tudo pra te ver Caminhando nessa casa Até mesmo nosso beijo Chega aí, mostra o cabelo pra nós Tá gravando? O que que é isso, velho? Cabelo O que que você fez com o cabelo? Cortei Não, você não cortou Quem fez isso com você, velho? A mulher lá em cima Que mulher foi essa, rapaz? Vira de lado aí, dá uma sensualizada aí Caralho, meteu o topete, corte o quadrado Cadê o quadrado? Cadê o Vitor? Chega aí, Vitor Vamos abrir uma caixa ali que chegou Caixa, caixa, caixa O que você tá fazendo? Tá jogando Uma caixa de queijo Não, não, não A caixa ali, pai Vê o que que tá escrito ali A de cima A branca? É Aqui, viado Onde? O que que tá escrito? Sabe, não? É o HyperX É a caixa do HyperX, da Razer Fala aí que mandou pra nós Vamos ver o que que tem Caralho, isso aí, pai O que que é isso? Foi o Faris mesmo, caralho É o Faris mesmo, caralho O que que tem no inglês? Caralho É o Faris mesmo, caralho É o MousePede, mano É? Mouse, para aqui É o Mouse Pode jogar no videogame Mouse, de fato Não, vai para nós montar o computador Isso aqui é o MousePede grandão Isso daqui teclado mecânico vai abrir? não, vou esperar, o tonto está adorado é da marca dele caralho que louco ele é gringo caralho nossa, veio com rifle deseado e agora? a pessoa retrai o computador acho que pode foda isso aí rapaziada feriadão, sabadão, estamos como pai último treino de peito, vamos ver se você está pronto para isso mesmo vixi, segura essa porra vai segura segura porra, segura 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 o peso segura segura vamos porra vamos até o fim um dois três quatro vai vai cinco mais cinco seis vai sete oito nove sei a última segura 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sai álcool de mim, caralho. E aí, pai? Sai álcool, porra. Molecão, tá vindo ou não tá? Sai álcool. Tá vindo forte. Tá vindo, pai? Tá vindo. Sai álcool. Ó, cheiro de Jack Daniels, velho. Nunca mais na sua vida, pai. Só pra comemorar, pai. Vamos vir, se Deus quiser. E você, tá travando o sistema por quê? Ó o braço, mano. Vem passar, velho. Que que foi? Ó o bagulho, tio. Ó o tabu. E aí, pai? Se liga o bagulho, tio. Eita. E aí, pai? Vai vir, pai. É a Jinkie Dama vindo. Tá vindo o bagulho, tá, sei lá, mano. Tá evoluindo igual o Pokémon. Tá vindo, né, pai? É o Charmaine, tá virando Charmaine. Agora fala pra mim, de coração, você prefere tá aqui no ginásio ou bebão lá, caindo lá, os caras brincando com as brincadeiras, nada com nada. Onde a gente foi no rolê, né? Aí tinha uns caras aleatórios, mano. Dando PT lá, nem conheci os caras. E eu falei, dei uma cutucada aí, Lênia. Seu irmão falou pra mim que você ficava pior que isso aí, pai. E aí? Ah, vou te falar, pai. Aqui, tô pegando amor pelo bagulho. Tô me sentindo feliz, tô me sentindo mais disposto na minha vida. Antes eu acordava às sete horas da noite, já pegava a garrafa de Jack e pau. Eu era o cola travissão. Mano, e nessa caminhada sua aí, nenhum amigo seu falava, ô mano, era aí pau ou tinha um ou outro que falava? Ah, tinha um ou outro que falava, não, você é demais, mas... Rapaz, eu ainda tô dando um rolê, todo mundo louco, né, mano? Mulher, 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 mulher. Não teve nenhuma mina que falou, para, para. Nenhuma. Nenhuma, falando nisso. Se não fizer, eu tenho que arrumar uma mina fit, né, tipo? Uma mina fit, né, é precisar disso. Bora. Vamos fazer em busca da mulher perfeita aí, pai. Caralho, tá ofegante, pai. Ô, pai. Consegui nem falar, tô me transformando aqui, mano. Pikachu, Grouchu, aqui nessa porra. Caralho. Enquanto isso, nosso amigo tá morrendo aqui, ó. Tomou uma dose só do pré-treino ali, só a raspinha. Raspinha. Ó o bagulho, tio. Tá ficando ruim mesmo? Ó o bagulho, tremendo. Tô tentando segurar, ó. O bagulho tá louco, pai. Vai vir o bagulho. Caralho, hein, pai. Segura eu. Segura. Eu vou pro rolê e vou tomar. Olha o bagulho. Mano. Tô tentando segurar, mano. Não consigo. Mano. Segura, mano. É o bagulho do Yusuke, pai. Não, mano. Caralho, pai. Vai vir, mano. É louco. Onde nós estamos, infernos? Hoje é segunda-feira. Chegamos aí pra fazer mais um trampo aí, pai. O cara curtiu, né? Sinal que curtiu. Voltou? Voltou ou curtiu? Voltou. Vamos escrever aqui, inferno. Lembra que ela... Olha o que que nós achamos aí na feira, mano. Escritinha da mamãe, velho. Ela que assinou, velho. Mamãe Toguro. Caralho, velho. A letrinha dela aí, pai. Eu já tinha... Eu tenho uma assinatura dela lá em casa, mano. Que ela assinou pra mim. Eu falei que eu já ia tatuar, né? Mas nada mais justo do que tatuar o que ela escreveu, né? Mamãe Toguro. Vamos fazer uma cruz também. E um ET. Cadê o ET, pai? Mais uma. Os caras devem criticar. Falar, porra, mais um ET, pai. Mais aí. Personalidade, né? Personalidade, pai. Eu gosto. Estamos juntos. Vamos ver como é que vai ficar. Pega a visão do trampo finalizado aí. Faz aí, ó. Ah, não. Estamos aí desde quando? Cheguei aqui. Era umas... Meio-dia, uma hora. Seis horas aí tatuando. Estou fazendo minhas marmitas, mas pega a visão do bagulho. Ficou top. Tatu aí em cima também. Pega a visão. Ó. Está vindo, hein? Mano, não aguentei. Falta muito pra terminar ainda, velho. Mas está vindo. Ficou o ETzinho aí, um lado e o outro. Ah, Toguro. É isso e aquilo. Mano. Trampo é meu. Corpo é meu. É isso aí. Estamos aqui no Tiagão. Que região é aqui, pai? Tá bom da serra. Tá bom da serra, né? Vou deixar o Instagram aí pra galera acompanhar lá. É, é arroba Thiago Lima Tatu. Thiago Lima Tatu. Tatu, ó. Mas você tem que mudar o seu nick lá do Instagram, né? Vou caber o colorido agora do Toguro. Só do Toguro, né? Você não trampa o colorido. O seu forte é... Preto e branco. Preto e branco. Aliás, o preto e branco. Vamos ver como vai ficar aqui, né? Estou zolando? Vamos ver. E daqui duas semanas a gente vem de novo, porque eu não aguentei, né, mano? Querendo ou não, estou muito sensível, velho. Acaba não sendo prazeroso, né? Fazer tatu dói, mas é prazeroso você ver o trabalho ali. Já estava me irritando um pouco. É, passou mais de três horas, a pele já começa a... Já começa a... É uma região foda. Mas é isso aí, galera. Segunda vez que eu colo aí. E vai até a terceira. Já marcamos aí daqui duas semanas. Já. Demorou, acho que eu vou marcar, galera. Semana que... O dia que eu marcar, pra vocês colarem pra fazer orçamento. Pra ver o trabalho do... Pode ser, pai? Colar um muvuca aí pra galera? Tá, por aí... Pode, mas... Então, você que quer fazer um trampo mesmo, na real, cola aí pra você ver o trabalho do cara. Eu vou estar presente também, trazer uns brindes aí pra galera. Então vai, a próxima vez que eu colar, vou chamar vocês no Insta um dia antes. Tamo junto, só vem. Não tinha nem dormido direito. Fui fazer uma gravação padrão. Vou pedir pré-treino. Acabei nem dormindo muito, mano. Tô indo no centro, vou lá no FIFA Games. Tem os novos jogos lá. Red Dead Redemption, né? Não sei se é isso que pronuncia. Vamos lá, dar um giro. Tamo junto. Colamos aqui no FIFA Games. Pega a visão do lançamento, olha. Red Dead Redemption. Como é que é o nome desse jogo aí? Red Dead. Red Dead, de novo. Mas fala completo. Red Dead Redemption? Red Dead. Como é que ele vem de jogo assim, pai? Eu saio, saio. Você que é o tradutor no bagulho? Eu falo pra ele. Porra, é isso aí, rapaziada. Meio de Black Friday aí. Não sei nem falar direito. Vai ter desconto pra molecada aí? Vai ter muito desconto aí. Pelo canal, o melhor preço vai pagar o Play 4. Só encosta, rapaziada, aí, ó. Lançamentos, Red Dead, FIFA ainda tem. Fala aí, Far Cry, Spider-Man, Assassin's Creed, FIFA 2019. Fora as camisas que eu deixei aqui da Growth, hein, fellas. Só encosta, mano. Deixei as camisas aí, você que fechar alguma coisinha. Enche o saco do Mohamed aí, FIFA Games. Fire Cry aí, que o cara não para de jogar. Vou deixar os colantes também aí, você que fechar algum game. Não só meramente pra vir pegar um game. E fecha aí. Sábado eu vou trazer umas coqueteleiras. Só encosta, rapaziada. Vem sabadão aí, Santa Efigênia. Encoça com nós. Tamo junto. Red Dead é nóis. Pega a visão, rapaziada. Hoje é sexta-feira. Eu vim ver a funilaria do Corolla aqui, ó. Pega a visão. Tinta. Vamos arrumar o Corollinha. Você acha que é a funilaria? Pega a visão onde a gente tá, fellas. Pega a visão. O que será isso aqui, mano? E aí, pai? Que empresa que é essa aqui? Eu iniciei o vídeo ali falando que eu tava na funilaria pra arrumar o Corolla cheio de tinta aí, né? É isso aí. GG Tint, pai. Tá vindo bruxaria nova aí, né, cara? Tá vindo bruxaria aí. Dá pra mostrar os controles aqui já feitos? Mano, pega essa personalização que os caras fazem, velho. Controle do Batman. Mano, quem tem isso, pai? Fortnite, pra molecada. Mano, olha esse do Homem-Aranha, velho. Caralho, olha do Dragon Ball, velho. Rainbow Six. Deadpool, opa, não pode cair no chão. Deadpool. Mano, praticamente os caras fazem um trabalho à mão aqui, né? É como se fosse uma Ferrari. 100% manual. Manual, mão de obra aí. Aquela Lamborghini construída peça por peça à mão. Peça por peça à mão, galera. Pega a visão. Eles pegam o controle 100% original. Mano, dão um talento na imagem. Cadê o do Red Dead, cara? Lançamento novo. Olha aí, o bagulho acabou de sair da fornalha, velho. Pega a visão. Mano, olha a qualidade disso aqui, velho. Galera, por enquanto é só. Novidades vindo aí. Vocês vão ficar sabendo aí no decorrer dos vídeos, mano. Só vim dar uma colhada nessa empresa. GG. Gamers, né? O bagulho tá vindo, hein? O que é isso aí, pai? Invadindo a nossa casa aí? Ah, mano. Vim buscar ouvindo os snap aí. Os moleques tá tudo cabeludo. Porra, eu tava na correria, lavando o carro aí. Os caras... Será que eles vão lá, pai? Vamos chamar e vamos ver se vai. Vamos ver se vai, né? Olha eu. Cortar o cabelo, Beto? Vou. Não, mas o seu você já cortou aí na esquina. Não sei não é onde. Não, o dele tá precisando. Tá parecendo um microfone, ó. Cotonete. Tá na hora aí, pai. Partiu cortar o cabelo? Eu vou ir lá, Beto, Beto. Vamos lá, eu que vou te levar hoje, hein? Vai no carro dele hoje, pai. Que eu vou tá lavando o carro aí. Hoje nós vai dar um jet. Hoje é sexta. Dá pra levar ele lá, pai? Dá, dá. Cadê o Vitor? Caralho! Olha isso aí, chega aí. Um cara me gancou, agora tem 428 pessoas me assistindo. Tá brincando. Tem 428... Tem alguma coisa aí, papo? Tem sal? Dá um pouquinho de sal aqui, pai. Sal de novo, pai? Guardar de no sal, pai. Será que mata? Vai cortar o menino no sal? Acordar, pai? Cortar o cabelo? Bora? Cortar o cabelo? Ô! Ai, Vitor, acorda, pai. Fica dormindo aí o dia inteiro, ó. Não. Não. Vai streamar hoje aí do PS4, né? Fiquei sabendo que dá pra jogar na stream. Vai jogar lá no meio à noite. Bora? Quero ver, vamos ver. Se dá, né? Falou que manja configurar, né? Não sei. Quero ver se... Fortnite, o Yuga. Não, mas tem que configurar. Que porra de Fortnite de viado, não? É o que tá em terceiro no top stream. Qual que é o primeiro? Deixa eu ver. Acho que é a Copa 2 e a Copa 4. E o CS? Tá em último? Tá em décimo por aí. Mano, sou bem azarado, né, galera? Sexta-feira é dia do crime, né? De dar um jets. E o cabo do golzinho na caba... Na caba de quebrar, velho. Porra, tô desesperado. Liguei pra um, liguei pra outro. Eu não sei trocar também. Essa hora, sexta-feira. Ninguém pra me ajudar. Chamei o guincho sem pau, velho. Mano, o golzinho é isso, velho. Mano, eu senti que ele tava quebrando. Tava esticando. Imagina esse quebra na estrada. Imagina esse quebra na puta que pariu. Mas quebrou aqui na ticoatira. Tava treinando. Mano, não tava nem fazendo maldade, velho. Só tava treinando de boa, mano. O golzinho acaba de quebrar, mano. Mas daí estamos chamando o guincho. O guincho falou que meia hora tá aí. Vamos ver, né? Fica ligeiro pra os caras não soltarem a sua câmera, soltarem a nós. Aí acaba o final de semana. Ó, rapaziada. Tamo aí, ó, no guincho. Ó, o guincho aí, puxando a nós. Tamo aí, o guincho. Colou um brother nosso aí pra ajudar também, ó. Tamo junto. Ó, o guincho nosso aí. Olha aí, ó, nós. Olha lá, meu brother. Vou apresentar ele pra vocês aí. Me ajudou aí. E aí Obrigado.